Já estamos de volta aqui com a Arena dizendo que o CSA agora fechou com a Umbro. O contrato com a Superbola termina no dia 2 de dezembro e o pré-contrato com a fornecedora inglesa vai ser assinado hoje, mas o CSA só pode divulgar oficialmente depois que terminar o contrato com a Superbola, mas já é oficial, em 2017 a equipe do CSA vai vestir a tradicional fornecedora Umbro e a perspectiva é que no dia 8 de dezembro aconteça uma grande festa em uma casa de shows aqui de Maceió para o lançamento da camisa 2017 do CSA, um open bar de bebidas e também o ingresso vale a camisa já 2017 com a presença de modelos, tudo isso vai ser divulgado ao longo da semana pela equipe, pela direção do CSA. Lembrando a você que hoje à noite tem jogo do CRB às 7h30 da noite contra a equipe do Paissandu, o CRB que está nessa luta pelo acesso precisa vencer e precisa que outros adversários tropecem. Ingressos, R$ 20,00 qualquer setor de arquibancada e R$ 70,00 o valor das cadeiras. Dizendo que a promoção acabou agora até as 2h da tarde, quem comprou o ingresso? Até as 2h, às 4h acontece o sorteio das 200 camisas oficiais do CRB. Hora de hoje, o que o menor fica por aqui, a gente volta na próxima segunda-feira com todo o resumo do final de semana dos jogos da Série B. Não vai ter jogo da Série A, porque estamos em clima de eliminatórias, mas tem muita coisa boa no esporte aqui em nosso estado durante esse final de semana. Até segunda, galera. Tchau! Arena. Oferecimento. Alumiaço Vidros. A maior fábrica de vidros do Nordeste.